O que é a Revisão? Vamos lá, aula 8.2, para vocês aí, a Revisão da Primeira Guerra Mundial, da parte 3. Vamos lá, olha o nosso mascote, todo animadinho para ir para a Revisão aí, todo animadinho para ir para a Revisão. Vamos lá, a Primeira Guerra Mundial, então. Duras imposições à Alemanha. A conferência de par adversários, essa conferência de par adversários aí, que nós vamos observar, vamos colocar um marcadorzinho de texto aqui, essa conferência de par adversários, ela trouxe duras imposições à Alemanha, porque a Alemanha, ela pensava que seria declarado uma guerra sem vencedores, mas não teve essa história, não. A guerra teve os vencedores e a Alemanha, ela vai ser considerada a grande culpada da guerra. assinado, então, esse tratado de adversários, que ele vai ser concluído em junho, em 28 de junho de 1919. Nós temos aí o tratado de par adversários. E muitos alemães, é claro, vão considerar esse tratado uma injustiça, vão considerar ele vingativo, vão considerar esse tratado humilhante, pelas condições que foram trazidas no tratado. Condições essas que nós já vimos em aulas anteriores. A Alemanha, ela tinha que diminuir seu exército, tinha que dar o seu poderio bélico, ficou com dívida com os países vencedores, foi cruel. É por isso que os alemães vão ficar um terreno fértil para o aparecimento do nazismo. O novo mapa da Europa, ele vai se formar neste momento. Nós temos mudanças territoriais desenhadas nesse mapa da Europa, nós temos aí os impérios que vão desaparecer. O Império Alemão desaparece, acaba a guerra, acaba o Império Alemão. O Império Austro-Húngaro também desaparece. O Império Russo já desaparece antes, em 1917, com a Revolução Russa que está acontecendo lá. O Império Turco-Otomano também deixa de existir. Outros países começam a ser formados. Nós temos aí a Hungria sendo formada. Aqui nós temos a Polônia sendo formada. A Iugoslávia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Tchecoslováquia. Hoje elas estão desmembradas em Bósnia, Zegovina, Croácia, Estônia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Mas percebam vocês aqui que principalmente esse centro da Europa, ele passa por um processo de transformação. É uma transformação geopolítica fortíssima. A Liga das Nações, vão se formar a Liga das Nações. E a Liga das Nações, ela tem uma função, evitar novos confrontos. Mas será que essa missão que eles tinham de ser essa mediadora para novos confrontos vão dar resultado? Primeiramente que os Estados Unidos não vão participar dessa Liga das Nações, vão se afastar dessa Liga quando ela vai ser formada. Então, ela não ganha força à Liga das Nações. Não reuniu força política necessária para cumprir o seu papel. E sabe quem saiu o grande vencedor da guerra? Os Estados Unidos. É lá, começou um crescimento muito forte. A tendência, a crise da Europa vai fazer com que os Estados Unidos se fortaleçam após a Primeira Guerra Mundial. E vai suprir os outros mercados, até que chegue a 1929. A crise da Bolsa de Nova Iorque e os Estados Unidos quebram economicamente. Mas o século XX vai ser um século de prosperidade. Vai ser um século de prosperidade para os Estados Unidos. E agora, meus alunos, olhem o que fala o nosso mascote. Fique com a atividade. Olhem na tela para vocês. Fique com essa atividade aí, que a gente já volta para fazer a revisão e a correção dela, tá bom? Cumpriram o que o mascote falou? Cumprindo aí? Fizeram a atividade? Olha aí o nosso mascotezinho aí na tela. É, ele pede para vocês aí, buscar essa atividade, fazer com tranquilidade, atividade, para nós podermos fazer a correção dela. Professor, vamos logo para essa atividade, que eu estou ansioso para corrigir ela. Vamos, vamos sim. Tá, vamos lá. Após a rendição da Alemanha e de seus aliados, realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 até janeiro de 1920, uma série de conferências com a participação de representantes de 27 nações vencedoras do conflito. Essa conferência era liderada por representantes de quais países? Nós estamos falando dos Estados Unidos, Inglaterra e França? Nós estamos falando dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha? Será que a Alemanha estava nessa aí? Da União Soviética, Inglaterra e França? De Portugal, Inglaterra e Alemanha? De Portugal, Espanha e França? Seria isso daí? Meus queridos, a Inglaterra e a França foram as grandes participadoras que participaram efetivamente da Primeira Guerra Mundial, principalmente a França, que mandou mais de 80% da sua população masculina para o confronto. No finalzinho lá, entre os Estados Unidos. É por isso que a resposta correta é a letra... A resposta correta é a letra A. Estados Unidos, Inglaterra e França. Estados Unidos, Inglaterra e França, por isso que são quem vão liderar aí este momento, que vão liderar esses acordos tratados em Versalhes, lá no Palácio de Versalhes. Vamos para a segunda, vamos para a segunda, Sérgio. Vamos lá. Em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes revogaram a criação da Liga das Nações, ou Sociedade nas Nações, atendendo a proposta do presidente dos Estados Unidos, o Edwin Wilson. Podemos dizer que a sua principal missão era... qual era a principal missão dessa Liga das Nações? Qual era a missão delas? Seria discordar da posição de fiscalização dessa entidade em relação à execução dos tratados internacionais firmados no pós-guerra? Não, quem vai discordar disso daqui vai ser os Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos vai discordar disso daí. Não impedir alguns conflitos internacionais ocorressem naquele período como a invasão japonesa da Manchúria, na Ásia, em 1931, e o ataque italiano da Etiópia? Seria, podemos dizer que é a sua principal missão. Olha a principal missão. Isso daqui é uma questão que está lá no texto, mas daqui será que é a missão? Ou seria agir como mediador dos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial? Seria essa daqui? Ou seria promover a Guerra do Tiaco entre Paraguai e Bolívia em 1932, 1935? Ela tinha como missão promover guerra? Fortalecer a Alemanha para a sua reconstrução e formulação de seu exército. Seria isso daí? Pensa, aluno, pense aí. Qual seria essa missão? Qual seria essa missão? Os Estados Unidos, ele queria que a Liga das Nações fosse criada, porque os Estados Unidos participam lá do finalzinho da guerra. E a participação dos Estados Unidos nesse final da guerra, e essa tentativa de ele articular as Ligas das Nações, juntamente com a Inglaterra e com a França, que eram as principais potências, eles queriam promover a paz mundial, porque o mundo estava perplexo com o que tinha acontecido. Uma guerra que achava que ela teria uma proporção pequena, essa guerra começa a ter uma proporção envolvendo outros continentes, outros países fora da Europa. Por isso que era chamada a Primeira Guerra Mundial, que envolve outros continentes. Mas a Liga das Nações, ela teve algumas cláusulas lá, que dizia que ela iria fazer algumas fiscalizações, que ela iria... os tratados internacionais, ela iria fazer um determinado controle que não foi aceito pelo Congresso dos Estados Unidos. O Senado dos Estados Unidos disse, não, os Estados Unidos não vão entrar aí na Liga das Nações. Os Estados Unidos se afastam depois da Liga das Nações. E o papel que eles tinham, eles não conseguem. Eles não conseguem controlar. Eles não conseguem... Olha lá, na tela para vocês. Percebam vocês aí que há uma discordância muito grande dessas Ligas das Nações. Eles não conseguem impedir esses conflitos internacionais que ocorreram naquele período. E por não conseguir controlar esses conflitos, eles não cumprem o papel. Por quê? O papel deles... Qual era o papel deles? Qual era esse papel? O papel deles era agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Então, esse era o papel deles. E eles não conseguem desenvolver esse papel para que foi criado. E com isso, tivemos caminho para a Segunda Guerra Mundial. Vamos para a terceira? Terceira questão. Ah, agora! Vamos para a questão do... Se liga! Se liga! Se liga no Enem! A questão 3, ela fala aqui. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América destacaram-se no contexto internacional como um dos vencedores do conflito e como o principal país industrializado do mundo. Sua riqueza contrastava com a Europa, devastada com o conflito e ainda buscando sua reconstrução. Todavia, a prosperidade dos anos de 1920 não duraria muito para o estadunidense. Em 1929, a queda brusca dos valores das ações negociadas na Bolsa de Nova York desencadeou uma das mais graves crises do capitalismo mundial. Sobre o contexto mencionado acima, é correto afirmar que... Está comigo? Década de 20. Termina 1918. Termina a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, os países estão se organizando. A partir da década de 20, os Estados Unidos vão se consolidar como a principal nação capitalista. A Europa está destruída. A Europa precisa de fornecedores de alimento, de matéria-prima, precisa de fornecedores de produtos industriais, que a indústria dela também foi destruída. Aí é onde os Estados Unidos vão aproveitar tanto o mercado europeu quanto o mercado que os europeus anteriormente abasteciam. Com isso, os Estados Unidos se tornam a principal economia capitalista do mundo. o modo de vida norte-americano era invejado. Esse modo de vida norte-americano, consumo, consumo exacerbado de tudo, 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 vai fazer com que chegue em 1929 e se depare com uma grande crise. A crise de 1929. Na tela para vocês. A primeira guerra mundial foi muito vantajosa para os estadunidenses, pois para suprir a demanda de produtos alimentos da Europa em guerra, os Estados Unidos tiveram sua indústria ampliada, diversificada e consolidada. Seria essa daí? As vendas de produtos foram estimuladas pela oferta de crédito facilitado e de parcelamento das compras de bens duráveis. Qual seria a letra C? A situação de depressão econômica dos Estados Unidos começou a ser diminuída com a eleição do democrata Frank Delano Roosevelt e a posterior implantação do New Deal, novo acordo. Ou seria, o cotidiano do cidadão norte-americano foi buscarmente alterado pela crise iniciada em 1929. A Cruz Vermelha organizava filas para a distribuição de comidas e roupas, em um contraste com o anunciado do America World of Life, estilo de vida americano. que tinha como pressuposto o consumismo e o liberalismo econômico. Ou todas as alternativas estão corretas. Meus queridos alunos, os Estados Unidos, eles estavam ali na década de 20 o auge, o consumismo grandioso, o consumismo crescendo lá, o estilo de vida norte-americano era o que era vendido, esse estilo de vida norte-americano. venda de produtos industrializados, bombando, bombando, Europa comprando, o mundo comprando, então os Estados Unidos era aquela festa. Quem não queria ser norte-americano? Vem, aqui é o paraíso. Só que era um paraíso consumista. Era um paraíso que estava se aproveitando no fim da Primeira Guerra Mundial. É por isso que a questão correta aí é todas as alternativas estão corretas. A quarta. Quais países foram criados após a Primeira Guerra Mundial? Pensem. Foi colocado para vocês. Quais foram esses países criados? Tempinho para vocês pensarem aí. Vocês já responderam. E aí? Quais foram esses países criados? Vamos lá? Fácil, fácil. Essa daí, ó. Lembra que houve uma mudança grande ali, principalmente no centro da Europa? A Hungria, a Polônia, a Áustria, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, além da Tcheco-Slováquia, que eu falei que a Tcheco-Slováquia hoje é desmembrada em dois países, a República Tcheca e a Tcheco-Slováquia. A Iugoslávia também, que foi criada nesse momento, que hoje é desmembrada, há em várias outras repúblicas, como a Bósnia, a Exegovina, a Croácia, a Estônia, a Macedônia, a Montenegro, a Sérvia, a Kosovo. Então, há uma mudança no mapa da Europa, uma mudança brusca desse mapa da Europa aí. E, meus queridos alunos, eu espero que com essas três aulas, vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Assistam filmes, leiam livros, leiam artigos, textos, documentários, tem muita vasta, você vai para o YouTube, tem muita coisa, muita vasta pesquisa sobre esse assunto no YouTube, vários vídeos muito bons também, para complementar o conhecimento de vocês. Nós já passamos alguns que estão ali no YouTube que vocês vão gostar muito desses documentários. E a Primeira Guerra Mundial, nós precisamos entendê-la, porque alguns historiadores dizem que o início do século XX começa em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e termina com a derrubada do Muro de Berlim, com o fim do socialismo, que nós vamos entender também na próxima aula. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, querido aluno.